Olá pessoal, Gevandro Barros novamente aqui, direto do estúdio da indústria da música. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar para vocês sobre o Drama. Dando prosseguimento aí a nossa série do Logic Pro X. O Drama é um tipo de track exclusivo do Logic Pro X, feito pela Apple, para facilitar a vida dos bateristas e das pessoas que não são bateristas, principalmente para aqueles que não são bateristas, para conseguirem compor mais rápido, produzir as suas baterias de uma maneira infinitamente mais rápida. Ele te dá muitas possibilidades, até possibilidades infinitas de você criar a sua bateria, seja ela acústica, seja ela eletrônica. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse tipo de track que a Apple inventou e que é fácil de trabalhar, tem timbres super profissionais e eu tenho certeza que você vai gostar. Me acompanhe até o final do vídeo que você vai achar bastante interessante o Drama do Logic Pro X. Então vamos nessa aí pessoal, eu estou aqui com o meu Logic aberto. Eu vou dar continuidade então nessa série falando sobre alguns VSTs, alguns plugins do Logic. E nesse vídeo em especial eu vou falar sobre o Drama. O Drama, ele é um VST de bateria que possui algumas particularidades, que eu quero explicar algumas delas em detalhes para vocês, para que vocês o conheçam e para quem está começando com o Logic agora já consiga começar a trabalhar. E para quem ainda não trabalha com o Logic, possa se surpreender aí porque ele é realmente muito interessante, é um instrumento virtual aí do próprio Logic, muito legal de se trabalhar, muito profissional, com uma timbragem bem legal e que vem se aperfeiçoando a cada dia nas novas versões do OS X, que é o sistema operacional da Apple. Então a primeira coisa que eu gostaria de explicar para vocês, que o Drama, ele é um VST, ou seja, um instrumento virtual exclusivo do Logic. Nenhum outro software você vai encontrar esse VST. O segundo é que, para que ele funcione, ele tem dois mecanismos de funcionamento. Você o vê como áudio na tela, ele é esse amarelinho que está aparecendo aqui na tela para vocês, então você vê como se fosse um áudio, né? Mas é um áudio diferente, não é aquele áudio azul, as ondas também são diferentes. Por quê? Porque a Apple fez ele dessa forma para ficar fácil você passar de MIDI para esse tipo de áudio, que é um áudio da Apple, ou para converter novamente para MIDI. E eu vou explicar as infinitas possibilidades que o Drama tem para vocês agora. Então esse é o segundo ponto importante, né? O áudio dele é um áudio especial, você vai visualizá-lo de uma maneira especial, mas ele é muito fácil de se trabalhar e tem possibilidades aí, como eu já falei, infinitas. Então vamos só ouvir um pedacinho aqui de algo tocando com ele, só para a gente sentir aí um pouco como é que ele funciona. Eu fiz aqui um piano qualquer, só para vocês verem a timbragem da bateria. Ok? Então vocês estão vendo que ele funciona aí como um baterista real, né? Então a primeira coisa que a gente vai ver é como é que eu... Deixa eu deletar ele aqui. Onde é que eu busco esse tipo de track? Quando eu vou aqui nos tipos de track no menu, tem um track especial que é o Drama, que nem atalho ele tem. Então é o Drama Track. Quando você puxa um Drama Track, ele já vem um certo padrão para você. Se você tem no seu Arrangement ali em cima, uma Intro, um Verso, um Chorus... Vamos colocar alguns tipos diferentes aqui, só para eu já mostrar para vocês. Vou tirar o tempo, vou esconder a Signature, vou esconder o Hide também. Vou deixar só ali a Intro e vou deixar o Outro também. Vamos supor que eu estivesse fazendo uma música que tem esses temas aí, ou essa estrutura musical. Eu vou deletar de novo o meu canal. E aí vamos supor que eu tenha essa música sendo feita, sendo composta aí, produzida, e que eu tenha vários canais aí embaixo, né? Vamos supor que eu tenha... Vou pegar aqui, por exemplo, alguns Apple Loops aí. Você pode utilizar os próprios Apple Loops. Mais para frente eu vou falar sobre eles. Então vamos supor que eu estou compondo uma música aí. A primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar um track do Drama. e aí olha só que legal. De acordo com o tipo de arranjo, o tipo de estrutura musical que você colocar para que o Logic faça a sua música, ele já vai colocar o mesmo tipo de arranjo musical pensando no Drama. Olha que legal. A timbragem do Drama para esse kit que eu escolhi, eu vou explicar os diversos kits daqui a pouquinho, mas olha só a timbragem para um kit fazendo a introdução, depois o verso, depois o chorus, depois a bridge, depois o outro lá no final. Vamos lá. É uma cara de introdução, realmente, né? Aí ele entrou no verso, com uma cara de verso. Vamos supor que a minha harmonia fosse essa mesmo. Olha só, quando mudar para o chorus, como é que ele vai mudar para uma cara de refrão aí, né? Com virada e tudo mais. Ó, estimbalzinho aberto, viradinhas. Agora ele vai fazer, e provavelmente a cada quatro compassos ele muda. Outra virada. Uma cara de ponte, né? Bridge. Ou break aí, né? E depois, uma bateria com carinha de final, com uma cara de óbvio. Com o trato aberto, já meio que terminando a música, né? Então, você vê que ele tem uma cara de bateria, uma timbragem, primeiro, né? Os timbres profissionais. E aí, você vai ver que é muito legal trabalhar com ele, porque ele tem disposições aí infinitas. Então, vamos lá. Como é que eu coloco o meu drama para funcionar? O drama, apesar dele ser um baterista que está por trás, né? Dentro do Logic ali. Se você apertar a tecla E, vai aparecer o editor. Eu estou usando um kit de rock aqui. Nessa música, eu poderia estar usando o kit songwriter. E assim que eu mudar o meu baterista, olha lá que legal. Muda toda a minha estrutura musical, né? Dentro dessa mesma estrutura, mas muda toda a minha linha de batera. Inclusive timbre. E aí, meu drama, você pode escolher aqui, ó, qual o som da bateria que você quiser. Se você quiser esse baterista, só que com essa timbragem. Você pode escolher outra bateria aqui, pela biblioteca. Então, aqui do lado esquerdo, no inspector, você coloca o kit, né? De bateria que você está querendo. Que ele é o mesmo do Drum Kit Designer que eu já mostrei para vocês. Ou, para o caso do drama, ele pode usar as duas coisas. O Drum Kit Designer para bateria eletrônica. Ou, é, o Drum Machine, desculpa, o Drum Kit Designer para música pop rock e tal, para bateria acústica. Ou o Drum Machine Designer para música eletrônica. Olha só que legal. Vou mudar aqui para uma música eletrônica. Vou pegar esse cara aqui, Magnus. E olha só, ele mudou para o Drum Machine Designer, que é essa máquina que eu vou falar no próximo vídeo. Vou fazer um videozinho só sobre o Drum Machine Designer. Mas, a princípio, é isso. Se você mudar aqui, ele muda o seu kit. Esses três para bateria acústica e esses três para bateria eletrônica, cada um com diversos presets. Ok? E você pode acionar o Library aqui, que é a sua livraria, e colocar, escolher aqui para o Drum Machine Designer, qual o estilo de bateria que você quer, né? A timbragem da bateria que você quiser, tanto para eletrônica quanto para acústica. Então, de novo, apertando a tecla E. Eu faço o meu baterista aparecer, eu sumi. E aí, aqui eu tenho, na parte de cima, os tipos de baterista. Aqui eu tenho os presets, né? E você vê que tem uma bolinha aqui no meio, com algumas coisas aqui do lado direito. Primeiro, do lado esquerdo, eu troco o baterista. Se eu acessar aqui para o kit de eletrônica, eu tenho cinco bateristas. Para o kit de Hip Hop, eu tenho três. Para o Songwriter, eu tenho cinco. Para o Rhythm & Blues, eu tenho três. Alternativa, eu tenho seis. E para o Rock, eu tenho seis. Então, eu posso ter esse monte de baterista, cada um com diversos presets. São três, seis, oito presets para cada um. E aí, vamos supor que eu estou fazendo essa música, é Rock. Vou escolher esse Kelly aqui, Change Drama. Ele já ajustou lá em cima. Aí, agora que está o negócio, né? Aqui eu posso escolher qual a bateria que eu quero, né? Sem precisar acessar a livraria aqui, como eu já mostrei para vocês. Você pode vir aqui e acessar o kit de bateria que esse baterista vai tocar nesse estilo. Então, eu posso vir aqui e mudar a bateria que eu quiser. Então, eu posso usar essas baterias aqui para esse baterista naquele preset. É muito legal isso. Usando presets diferentes. Ou seja, levadas. Aqui são as levadas. Lá é o tipo de bateria, ok? Então, aqui do lado direito, eu tenho as levadas. Aqui o meu baterista. E aqui na região que eu estou selecionando, eu posso selecionar todas elas. Ou posso selecionar uma só, né? Depois que ele já me sugeriu uma certa bateria para a minha música, eu venho aqui, por exemplo, na introdução. Ah, não gostei muito dessa introdução. Eu quero ela menos complexa, mais softzinha, mais light. Então, mexendo essa bolinha aqui, ó, infinito isso. Qualquer lugar que você colocar essa bolinha, a onda lá em cima vai mudar. E, obviamente, vai mudar a sua região e as suas peças vão acrescentar ou não. Tá ok? Então, faça um teste aí. Para cada uma das regiões, clique na região e coloque a bolinha aqui. Mexa com a bolinha aqui na região que você quiser, para que você consiga a timbragem que você quer e a levada que você precisa dentro desse kit aqui do lado esquerdo, que é o preset, perfeito? E aí, tem mais uma coisa. Dentro da introdução, eu posso colocar ou não pratos, né? Posso colocar quatro tipos de prato. Posso colocar percussão. Se eu quiser habilitar aqui na introdução, vou tirar os pratos e vou colocar essa panderola. Tá vendo a panderola tocando aí? Vou colocar um shaker também. Ou um clap. Vamos voltar lá. Então, você escolhe aqui as peças que você quer nessa região que está selecionada. Se eu quiser mais tons também, eu posso colocar. Então, cada uma das escolhas aqui. Aqui, o 3 é tom, o 2 e o 1. E aí, eu vou mudando aqui para cada uma das peças. Eu posso incluir ou retirar. E aí, eu posso colocar aqui também seguir ou não seguir a minha levada, que é o Big Room lá, que é o meu tipo de bateria. Tá ok? Aqui, eu tenho a virada, né? Sempre no finalzinho. Ele faz uma viradinha para entrar na próxima região. Eu posso intensificar ou facilitar a virada aqui. Posso dar um swing para a minha região. Solar daqui. Vou aumentar o swing. Ele vai saindo um pouquinho mais do tempo para dar realmente aquele swing para a música. Ou de 8 ou de 16. Então, isso é muito interessante, porque vai fazer com que a sua música fique a sua característica. Tá ok? E aqui nos detalhes, se você quer uma ghost note, que é uma nota principalmente de caixa fantasma. Se você quer um feeling mais puxado ou mais empurrado. E se você quer um hi-hat, né? Que é um chimbal mais aberto ou mais fechado automático. Para cada kit, ele te dá algumas alternativas aqui nesse botãozinho de detalhes. E aí, o que é legal é assim, ó. Terminei minha bateria, coloquei cada região no jeitinho que eu quero. Eu venho aqui, seleciono tudo, clico com o botão direito e dou um converter para MIDI. Tá vendo? Ele já converte todas as peças para MIDI. Assim que eu terminar de fazer essa edição. E aí, eu consigo passar cada um desses instrumentos para um canal e tratar cada canal. Para depois fazer a minha mixagem, a minha masterização. Se eu ainda quiser editar e tiver tudo dentro do mesmo canal, basta clicar com o botão direito de novo e converter para o drama. Como ele é um canal do drama, é a única forma que ele, se fosse no outro canal do MIDI, de MIDI comum de bateria, ele não aceitaria. Mas aqui ele aceita isso porque é bem interessante e é um formato que ele já jogou dentro do track para vocês. Tá ok? Geralmente, cada kit de bateria já vem aqui no Spector com alguma coisa, ou um EQ, ou um compressor, ou um buzzzinho, que é um efeito. Isso você tem que olhar também para ver como é que está soando a sua música. Mas o mais interessante, eu queria que você experimentasse, é isso. É você pegar essa questão da bateria, montar a sua bateria a partir dos feelings que você quer aqui, mais alto, mais complexo, mais simples ou mais suave. E transformar isso para MIDI, abrir os seus midis cada peça num canal e depois tratar esse canal. É muito interessante, as baterias são tanto para a eletrônica, né? Eu estou fazendo uma aqui de rock como exemplo, mas poderia fazer de eletrônico também. É muito interessante. Esse tipo de montagem de bateria, eu dou nos meus cursos. Em breve vai estar saindo aí um curso inteiro do Logic, onde eu explico um pouquinho mais em detalhes como você utiliza o drama para fazer os seus elementos de bateria. Você vai poder comprar um curso 100% em vídeo, vai sair já já. E também dou esse tipo de produção para bateria, seja de acústica ou seja de eletrônica, nos meus cursos de composição e produção, principalmente de produção. Então, se você estiver interessado, entre em contato aí conosco, tá ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica e usem aí também, claro, o drama para vocês fazerem as suas composições, as suas produções. Ele é um baterista e possui kits aí imensos que vocês vão gostar bastante. Então, vamos lá, segue aí. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado então de mais essa dica. Quem quiser saber mais sobre a indústria da música, basta acessar aqui o nosso site www.industriadamusica.com.br Acesse a gente aí também nas nossas redes sociais, curta a gente no Facebook e principalmente leia lá os nossos posts no blog, mande sempre o seu comentário, tanto no blog quanto aqui no nosso canal do YouTube, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.